No estado do Piauí, um homem foi preso ao se passar por delegado num golpe do Nude. Um pedagogo de 32 anos, de Teresina, capital do Piauí, foi vítima do golpe do falso delegado, ou golpe do Nude. Segundo o trabalhador, um homem se dizendo delegado, do Rio Grande do Sul, entrou em contato com ele, informando que havia uma denúncia contra ele, pedagogo. Mas o boletim de ocorrência poderia ser, abre aspas, desfeito. Se a vítima lhe enviasse o dinheiro, conforme o suposto delegado, a denúncia era de troca de fotos e mensagens íntimas entre a vítima e uma adolescente. A acusação seria de pedofilia. Apesar disso, diante das ameaças e do medo que a falsa acusação lhe prejudicasse profissionalmente, ele acabou transferindo o dinheiro. E o caso agora é investigado pela Polícia Civil do Piauí. Ô Raquel, você sabe que esse golpe, ele é mais comum do que se imagina. E aí como é que ele inicia, né? As pessoas hoje paqueram muito pelo WhatsApp, né? Sim. E aí bandidos, se passando por mulheres, pedem fotos àquele profissional. E aí simulam situações pra depois distorquir. Gente, olha, é complicado. É assim, eu vou dizer a vocês, é muito delicado esses casos que as pessoas começam a mandar fotos, né? Expondo a sua imagem. E claro, ficar ligado pra não cair nesses golpes, porque o pessoal tá tentando distorquir de todo jeito, né, Renato? De todo jeito.